Olá, amigos, meu nome é Marcelo Novellino e estou aqui hoje para falar da 12ª edição do meu curso de Direito Constitucional. Trata-se de uma obra voltada especialmente para concursos públicos. Isso significa que, na abordagem dos temas, há uma preocupação em mencionar, quando necessário, qual a doutrina majoritária, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, bem como de mencionar aqueles assuntos que são mais atuais, mais relevantes e mais cobrados nos certames. Isso exige uma constante atualização e uma abordagem clara, didática, objetiva, sem deixar de lado a profundidade daqueles temas mais complexos do direito constitucional. O livro conta ainda com uma série de questões sobre cada título, que são disponibilizadas gratuitamente no site da editora Juspódio. Espero que gostem. Um grande abraço a todos.